Boa noite! Estamos ao vivo, minha gente, para mais uma aula aqui neste YouTube. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma aula, então! Hoje nossa aula está incrível. Eu estou atendendo a solicitação de alguns alunos, alguns peritos aí pelo Brasil que está sendo nomeado para fazer avaliação por meio do IFBR ou IFBRA ou ainda IFBRM. Hoje eu vou trazer todas essas informações para vocês, vou desmistificar tudo isso daqui, vou deixar bem fácil o entendimento para você que é perito ou perita na Justiça Federal e precisa aplicar o IFBRA especialmente em processos de aposentadoria especial, aposentadoria para pessoas com deficiência, tá? Quem aqui já fez perícias com o IFBR? Coloca aqui para mim, eu já fiz, ainda não fiz, quero aprender, coloca aqui para eu ver nos comentários. Então vamos lá, gente, olha só, o IFBR, ele é uma, podemos dizer que é uma unidade de medida do nível de deficiência da pessoa que está ali pedindo aquela aposentadoria especial. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa aposentadoria e qual é a lei que contém essa aposentadoria especial. E vários judiciários têm pedido para fazer a aplicação do IFBRA, mas acontece que existem vários modelos, tem vários modelos que está sendo solicitado. Então eu vou apresentar aqui hoje pelo menos quatro modelos, espero que seja um dos que você, dos que tem solicitado para você. Então, o que que acontece? O IFBR, ele considera a linguagem da CIF, ele utiliza os termos da CIF, como por exemplo, barreiras, facilitadores, atividade, participação, os fatores ambientais. Então assim, para você aplicar o IFBR, você minimamente vai ter que saber um pouco da linguagem da CIF. As aplicações são diferentes. O IFBR, eu vou apresentar hoje quatro modelos para vocês. Aqui onde eu moro, eu vou apresentar o meu e é o que eu preencho, o que eu ensino. E tem outros três, que um é o INSS que aplica, tem outros dois que são outros judiciários. Por quê? Aqui, vou mostrar para vocês, na lei brasileira de inclusão, a lei 3.146 de 2015, lei brasileira de inclusão, que é o estatuto da pessoa com deficiência. Lá no parágrafo 2, no artigo 2, quando vai falar sobre, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual com interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. E aí, parágrafo 1º traz assim, ó. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará. Isso daqui que ele está falando já são informações que contém lá na CIF, tá? Mas o que que é para considerar aqui a avaliação biopsicossocial? Os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, os fatores ambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho e atividade e restrição de participação. Mas por que que eu li tudo isso daqui? Porque eu quero que vocês leem comigo, não sei se está aparecendo aí, mas que vocês possam ler depois lá na lei. O inciso 2, o que que traz, o parágrafo 2, o que que traz aqui, ó. O poder executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Pronto, era aqui que eu queria chegar, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência traz lá quais são as deficiências, o que é a deficiência, o que é considerado deficiência de longo prazo, de natureza mental, intelectual, sensorial. Tá falando como vai ser a avaliação, que é biopsicossocial, o que que vai ser avaliado nessa pessoa, nessa deficiência. E aí, o parágrafo 2 traz o que, gente? O poder executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Por isso, existem várias versões da avaliação para deficiência. Poderia ser um único modelo, uma única avaliação, uma única capacitação? Claro que poderia. Mas se eles podem dificultar, para que que eles vão facilitar? Não é verdade? Existem vários instrumentos de avaliação da deficiência. Tem uns que são um pouco mais antigos, por exemplo, o IFBR, ele é um pouco mais antigo, ele é de 2009. Aí, conforme foi tendo as aplicações e as avaliações, identificaram algumas situações de falhas nesta aplicação do IFBR. Então, quando foi em 2013, se eu não me engano, teve uma atualização. Então, ficou IFBR-A, Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado. E ele funcionou por muito tempo. No entanto, em 2019 para 2020, foi instituído o IFBR-M, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Por quê? Identificaram falhas no IFBR-A na hora da avaliação da pessoa com deficiência. Então, entende que essas avaliações, esses instrumentos de avaliações, eles vêm sendo modificados para ter o menos falha possível. No entanto, existem judiciários que, posso dizer, que não se atualizam e continuam pedindo instrumentos de avaliação que são mais antigos. Por isso que, às vezes, o modelo que eu disponibilizo na formação perito social é diferente do que você recebe. Às vezes, um aluno recebe diferente do outro. Depende do judiciário, depende de onde você está e qual é o modelo de avaliação que eles pedem para você, enquanto perito ou perita, aplicar. Entendeu? Então, o que acontece? Essa semana passada eu dei aula de CIFI, né? A gente teve a imersão de CIFI, ela já está disponível também para adquirir. Quem não assistiu ao vivo, quem não estava comigo no sábado, a aula da CIFI já está disponibilizada, dá para adquirir agora, você vai assistir uma aula gravada. É um curso com quatro aulas, tem modelos de documentos. Eu explico tudo sobre a linguagem da CIFI, que é uma linguagem também universal que a gente utiliza para poder fazer a avaliação da deficiência. No entanto, CIFI, avaliação por meio da CIFI, é de um jeito. A avaliação pelo IFBRA é de outro jeito, embora eles utilizem a mesma linguagem. Eu vou apresentar hoje só o IFBR, e aí vocês vão ver que a gente utiliza muito a linguagem da CIFI, para quem já conhece a CIFI. Quem não conhece a CIFI, o ideal seria conhecer com mais profundidade para fazer uma aplicação do IFBR também mais contundente, tá bom? Vou apresentar aqui para vocês, então. Ó, antes, aqui já vimos a lei, já vimos o porquê que tem vários instrumentos de medidas de avaliação de deficiência, porque o executivo criará instrumentos, e esses instrumentos estão sendo criados, e aí a gente precisa correr contra o tempo, e se atualizar, porque a gente precisa fazer essa avaliação. E aí, enquanto profissionais, vocês precisam identificar qual é o instrumento de avaliação que o seu juizado, por exemplo, pede para que você faça, tá? Eu vou apresentar pelo menos quatro aqui hoje. Vou começar pelo do meu município, aqui da minha comarca, tá bom? Eu vou começar mostrando para vocês, primeiro de tudo, uma nomeação, tá? Essa é uma nomeação que veio para mim, para eu poder fazer uma avaliação do IFBRA. Vou mostrar, por que eu quis mostrar também a nomeação? Porque os peritos ficam muito confusos. Ah, eu não sei como aplicar, eu não sei o que eu tenho que fazer, qual tipo de laudo eu tenho que produzir. Ah, eu tenho que responder todos os quesitos do juiz, do advogado, do Ministério Público. Ah, como que eu faço, como que eu não faço? Eu marco, não marco a visita e tal. Então, existem muitas dúvidas a respeito disso. Lá na formação perito social, eu tenho aula de tudo isso daqui, explico tudo com mais detalhes, mas eu quis trazer uma nomeação minha, para que vocês também pudessem ter uma noção. quem aqui já é perito, tem mais ou menos ideia de como isso funciona. Quem não é perito e quer se tornar um perito, quer fazer perícia, tem a formação perito social também disponível para adquirir, e vocês vão ter mais ou menos uma ideia aqui de como que é esse trabalho. Então, olha só, pode colocar a decisão. Colocou a decisão? Vamos ver se vocês estão vendo a decisão judicial. Olha só, vou voltar aqui então na decisão judicial, tá? É assim que a gente recebe a decisão. O assunto, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quando é aposentadoria especial, a gente vai fazer aplicação do IFBRA, tá? Aqui no meu, gente, é o IFBRA. Olha só o que ele traz. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Para a elucidação dos fatos, entendo necessárias, esse aqui é o juiz falando, tá? A designação de perícia médica e social para a avaliação da parte autora em conformidade com. Bom, então, ele pediu uma perícia, ou seja, uma avaliação do autor que está pedindo a aposentadoria especial. Então, ele pediu aqui, ó, de acordo com índice de funcionalidade brasileiro aplicado para fins de aposentadoria IFBRA previsto pela Portaria Interministerial SDH-MPS-MF-MOG-AGU. Se você colocar isso aqui no Google, você vai achar a portaria que regulamenta a Lei 142 de 2013 e o Decreto 3048 de 99, lá no artigo 70. Ou seja, tudo isso daqui regulamenta o quê? A lei regulamenta a aplicação do IFBRA. Por isso, o juiz entendeu necessário esta nomeação, tanto para mim, quanto para o médico, para aplicarmos o IFBRA. Tá? Para fins de aposentadoria especial, que é essa lei aqui, 142 de 2013. Tá bom? Então, aí aqui ele diz, determino realização pericial, como de costume aqui, ele está falando com o médico. Primeiro de tudo, aqui o perito médico, tal, nanã, onde que é para a pessoa ir. Aí depois, aqui embaixo, ele vem, ó, nesta oportunidade, designo ainda a perícia social. Cidade de Aracatuba. Aqui era de 2021, ainda estava com o COVID, fase vermelha e tal, mas está aqui, ó, Regiane, Lujan, para comparecer no endereço. As pessoas falam, ah, mas o assistente social tem que ir lá na residência, fazer... Gente, na nomeação, está escrito, é para comparecer no endereço, tá vendo? Tudo que você precisa, vai estar escrito na sua nomeação. Precisa saber, entender o que está na nomeação. Outra coisa aqui, ó, aí ele colocou, designo a perícia social. Ó, essa aqui já é uma avaliação do IFBRA. Ó, intima-se o autor, acerca da designação dessa perícia, deverão ser respondidos por ambos os peritos. Tanto o médico como o assistente social vai responder dessa forma aqui, tá? Ó, aí, nome, quem emprestou as informações, meu mouse parou. Quem emprestou as informações, aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no 3, gente. 3, história clínica e social. O 3A, história clínica, somente o perito médico vai responder. Já está escrito. O 3A, história social. A ser preenchido por quem? Por mim e por você, queridas assistentes sociais. Tá? O 4, somente o médico perito, gente, porque está falando sobre a parte médica. Tá? Do 5 em diante, somos nós dois, tanto o perito médico como o perito assistente social vai responder. Tá? Então, olha o que está escrito aqui no 5. Quanto aos itens de atividade, participação da classificação internacional de funcionalidade, ou seja, você precisa conhecer a linguagem da CIF. Tá? Determine o nível de independência para o desempenho dos seguintes domínios, atividades, atribuindo-lhe pontuações. Aí, vem aqui, ó. Vamos lá ver as pontuações? Vão aparecer pelo menos 41 domínios e atividades que você precisa pontuar. Tá? Esse modelo está dessa forma. Os outros modelos que eu vou apresentar, tem uns que são 38 domínios, tem uns que são 52 domínios. Depende, como eu disse no começo da aula, de qual instrumento de avaliação o seu juiz está te encaminhando, tá? Aqui, é esse daqui. Como que você vai pontuar? Olha só. 25 pontos é pra aquela pessoa que não realiza a atividade ou ela é totalmente dependente de terceiros pra realizar a atividade. Então, você tá lá com a pessoa com deficiência, você vai ver 41 domínios aqui e você vai perguntar pra ela. No caso de observar, você consegue observar completamente, fazer essa atividade 100% sozinho, tal, ou você precisa de alguém que te oriente, que te fale alguma coisa, que te mostre. E aí, você vai pontuar. 25 pontos a pessoa não realiza a atividade, ela é totalmente dependente de alguém. 50 pontos ela realiza a atividade como o auxílio de alguém. Ela realiza a atividade, mas ela precisa que alguém dê uma forcinha ali pra ela. 75 pontos ela realiza a atividade de forma adaptada, sendo necessário algum tipo de modificação naquela atividade pra que ela possa realizar de forma adaptada. E 100 pontos é aquela pessoa que realiza a atividade de forma independente. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante pra você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então, deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você pra clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!